Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do evento Creative Builders Lembra que eu falei pra vocês que esse evento já tinha começado alguns dias atrás Ele vai estar concedendo essas duas recompensas, o Spray e também a Picareta Duplas O Spray todo mundo já pôde pegar, era só se inscrever no evento, votar e tudo mais E hoje já está sendo liberada a Picareta Duplas E o que você tem que fazer? Basicamente jogar nos 6 mapas que foram liberados no modo criativo Vocês podem ver que pra você fazer isso, você tem um tempo limitado de 5 dias e algumas horas Contando a partir de hoje, então faça o mais rápido possível, bem rapidinho mesmo É só você jogar nos 6 mapas, 2 mapas já está mostrando aí na tela É só você dar uma olhadinha no código e os outros 4 mapas são esses aí, beleza? Se você quer pegar o código certinho, pode dar pausa aí no vídeo E você tem que jogar os 6 mapas, vocês podem ver que ali tem um contador Tipo 0 barra 6 mapas jogados Quando você jogar os 6, você vai poder votar no melhor mapa E depois de votar, é só você escolher o mapa que você mais curtiu Você vai estar pegando a Picareta completamente de graça na sua conta É bem simples, bem rapidinho também, é só jogar 6 mapas Então é só avisando vocês que tem 5 dias e algumas horas Para estar pegando a recompensa gratuito É uma Picareta, é uma recompensa legal Então acho que é bom você fazer o mais rápido possível antes que você se esqueça aí E olhem só, já aproveitando aqui também o assunto de recompensa Hoje já está sendo liberado um novo drop aí do FNCS Que é essa tela de carregamento chamada Perseguição da Psycho Punk, beleza? Para você pegar essa recompensa, basta você assistir pelo menos 30 minutos Aí da transmissão do FNCS no Lar das Lendas, tá rapaziada? E o Lar das Lendas, o código da ilha, estou mostrando aí na tela para vocês Só você entrar lá e assistir pelo menos 30 minutos agora nesse final de semana Que você consegue de graça aí também E vale lembrar vocês, mano, que hoje é sábado, né? Então daqui a pouquinho pode ser que algum novo item seja lançado na loja, né? Apareça um item legal E se você quiser comprar qualquer item aqui, apoia no canal Eu agradeci muito aí mesmo se você utilizasse a tag Vagabito Na opção de apoio ao criador Dá uma força muito grande mesmo aqui para o conteúdo, beleza? Então não deixe de apoiar algum criador Se você escolher aqui o canal, eu ia ficar muito grato mesmo Ao apoio de todo mundo E olhem só, mano Outra coisa que eu separei aqui É uma parada que muita gente está me perguntando Sobre uma recompensa Que era para ser gratuita, tá ligado? Uma skin no caso Só que ela meio que não chegou ainda E eu estou falando, né? Dessa skin aí da tela Que é o lobo branco, tá ligado? Na verdade é uma raposa, né? Porque é skin de raposa Só que nessa cor branca aí parece um lobo, né? Mas enfim, isso não vem ao caso, né? O que importa é que é uma skin que já foi vazada Que ia ser de graça E muita gente está se perguntando Por que ela não chegou ainda Já que o evento Reinicialize um Amigo, né? Já começou Só que, mano Muitas pessoas se confundem Eu lembro que eu falei Ainda nitidamente, né? Sobre esse vazamento da raposa aqui Do loma, enfim Que tipo Ela ia fazer parte do evento Indique um Amigo, tá? E não do Reinicialize um Amigo São eventos diferentes, tá? São um pouquinho diferentes só Não muda muita coisa Mas a galera, né? Acaba se confundindo Eu vi muita gente se perguntando, né? Perguntando pra mim também Por que a raposa ali não chegou agora Nesse evento, né? Mas vai ser pro próximo evento Indique um Amigo, tá? E mesmo assim Esse próximo evento, né? Tende a chegar muito em breve, né? Tudo indica Aí que já chegue Talvez já no início Da próxima temporada Ou no finalzinho Dessa temporada mesmo, beleza? Então Não fique preocupado Essa skin gratuita Não foi removida, tá? Tá planejado pra chegar no evento Indique um Amigo E não no Reinicialize um Amigo E olhem só, rapaziada Outra parada que eu também separei aqui É com relação ao vazamento De uma arma que a Epic Games Está planejando lançar Na próxima temporada O Hypex comentou o seguinte Aqui a Epic Games Está trabalhando Numa versão mítica Da espingarda de tambor Pra próxima temporada E já temos algumas estatísticas Dessa arma E olhem só Dano no corpo 73 E dano headshot 109 E ele comentou, né? Que a versão azul Por exemplo Causava 50 de dano A versão rara dela, né? Que tinha no jogo Aí antigamente E mano 50 pra 73 É muita diferença Então Vai estar causando bastante dano Mas vai ter uma diferença Aqui no fire rate, né? Vai ser nerfado Que agora, né? Vai ter 3 de fire rate Antigamente era 4 Então agora vai ser um pouquinho menor E o tempo de recarga, né? Vai ser dessa variante mítica 3 segundos Enquanto a azul Era 4 segundos Ou seja A Epic Games Vai dar uma mini modificada Ali na espingarda De tambor Ela não vai ser exatamente igual Como era antigamente Senão Essa variante mítica Com esse dano todo Com certeza Ia ser extremamente apelona Mesmo assim, né? Pelo que parece Pelo nerf aqui do fire rate Acho que vai ser forte De qualquer maneira Tá ligado? Então fique esperto, né? Eu dei uma olhada nos comentários A galera não ficou muito feliz Com esse vazamento aqui A gente sabe que a espingarda A gente sabe que a espingarda de tambor É um pouquinho chata Principalmente no modo Construção zero Tá ligado? Ela é bem apelona Então imagina só Com a variante mítica Acho que a Epic Games Tem noção disso Então espero que eles façam Da maneira mais justa possível Mas enfim É só pra vocês ficarem cientes Que essa arma Pode aparecer na próxima temporada E pode ser que chegam Outras variantes dela Tipo, além dessa mítica Chegam as normais também Ainda é pra você encontrar Mais facilmente na partida também E eu quero falar agora Manos, uma curiosidade A respeito da picareta dupla Do perolito Que eu falei no início do vídeo Olhem só que interessante Essa picareta Ela foi colocada nos arquivos Três anos atrás aproximadamente Junto ali com o pacote de verão Que foi lançado Lá em 2020 Tá ligado? E agora Tá aparecendo aí finalmente Como uma recompensa de graça Nesse evento agora Do modo criativo Interessante como isso acontece Meio que com frequência A Epic Games Tipo, às vezes demora muito tempo Pra lançar um item Ou coloca nos arquivos Tipo, sem motivo nenhum Muito tempo antes também Tá ligado? Meio que não dá pra entender Ou às vezes tipo A Epic vai fazer um evento Aí não tem um item gratuito Pra dar E pega um item antigo ali Que ainda não foi lançado Algo do tipo Tá ligado? Mas enfim Apenas uma curiosidade Pra comentar que essa picareta Não é nem um pouco nova Na verdade Já está nos arquivos Há mais de três anos E uma notícia Que eu separei aqui Manos, interessante Pra compartilhar com vocês É que agora O Fortnite Se tornou reconhecido Um esporte olímpico Exatamente Olhem só o que o Anzites falou aqui Fortnite agora É um esporte olímpico Reconhecido pelas Olimpíadas Um desafio da Federação Internacional de Esportes de Tiro Na ISSF Junto com o Fortnite Fará parte da lista inaugural Da Olympic Sports Series 2023 Elevando o total de esportes e jogos envolvidos na série para 10 O evento acontecerá em uma ilha virtual construída no Fortnite Em nome da International Shooting Sports Federation E contará com 12 jogadores selecionados da FNCS A Olympic Sports Series será administrada pelo Comitê Olímpico Internacional Que organizam os Jogos Olímpicos Modernos e os Jogos Olímpicos da Juventude Os jogadores no evento de tiro serão testados em sua precisão de mira Assim como os atiradores esportivos fariam na competição da vida real Os melhores jogadores participarão de finais presenciais ao vivo Nas finais olímpicas de esportes em Singapura De 22 a 25 de junho desse ano Com parte da Semana Olímpica de Esportes Manos, achei isso aqui bem interessante, tá ligado? Vai ser como se fosse tipo um teste de tiro Mas dentro do próprio jogo, né? Negócio bem diferenciado O tiro esportivo e a competição criada no Fortnite Se juntam ao tiro com arco, beisebol, xadrez, ciclismo, dança esportiva Automobilismo, vela, taekwondo e tênis Então tá aí só uma notícia interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês O Fortnite cada vez mais alcançando coisas que acho que ninguém imaginava, né? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, mano, deixa o likezão aí Porque não custa nada e me ajuda muito E não esqueça de mandar para os seus amigos, né? Para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes Do jogo, né? Próxima temporada, talvez, volte a espingarda de tambor Numa variante mítica ainda, né? Muito louco E para todo mundo que tá se perguntando Aquela skin gratuita Ela não foi removida, tá? O evento Rally reinicializado Não tem nada a ver, né? Com o evento indica o amigo Apesar de serem parecidos São eventos diferentes, tá? Então a skinia provavelmente vai chegar aí muito em breve de qualquer maneira Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!